E aí pessoal, olha o galinho aqui, em cima da minha cabeça, coloquei ele aqui em cima e ele já tá cantando. Mancinho demais, né? Já ele canta de novo, vamos ver. Esse é Mancinho mesmo. O pai dele já fez isso, já tem um vídeo aí no canal, se vocês colocarem galo cantando a cabeça. Agora eu quero ver se eu ensino ele a subir sozinho. Eu coloquei ele aqui, vamos ver se eu consigo ensinar. Olha lá. Então até mais pessoal.